E hoje pela manhã nossa equipe de reportagens foi até o centro de hemodiálise de Paracatu onde estava acontecendo a vacinação da segunda dose da AstraZeneca e conversamos aí com alguns paracatuenses que estavam aguardando a vacinação. No local, a nossa equipe procurou saber como estava a expectativa das pessoas com relação à vacinação no caso específico da aplicação da segunda dose dessa vacina contra a Covid. Na manhã desta segunda-feira, dia 23, é o dia da vacinação para as pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca nos dias 21 do 5 e 24 do 5. Nós estamos aqui no centro de hemodiálise onde a fila está chamando a atenção de quem passa por aqui. Porém, esse tempo de espera na fila acaba sendo pouco para as pessoas que estão sendo nesse momento imunizadas. Só as pernas estão doendo. Mas está feliz porque será imunizado? Estou feliz. A segunda dose, né? Estou feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou feliz demais. Estou satisfeito demais. Feliz. Não me importo com a fila não. Para mim, para mim, para mim, 10 mil pessoas, eu fico do mesmo jeito, tranquilo. Muito agradecido, muita gratidão por estar tomando a segunda dose da AstraZeneca. Então, eu faço um convite a todos os paracatuenses, né? Que fique de olho no seu cartão de vacina. Não perca a oportunidade, né? Porque ela é a única e a que salva, né? É gratidão, né? Por estar tomando essa... Tendo o privilégio de estar tomando essa segunda dose. Porque muitos não teve esse privilégio. E eu vejo a vacinação como uma forma de obter do vírus, né? A gente ter força para poder vencer, né? E se todos estiverem imunizados, com certeza é o caminho que a gente tem para combater esse vírus, né? Então, eu sugiro que todas as pessoas que não vacinaram, que ainda vão vacinar, que venham vacinar, né? Que venham para a gente ir juntos combater esse problema que é esse vírus. Isso aí, a população cada vez mais consciente da importância da vacinação.